E aí amigo do tube tudo na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul olha essa casa antiga ali que a gente vai mostrar todos os detalhes e contar a história dela para você mas olha só isso aqui que coisa linda não poderia deixar de mostrar isso aqui porque tem meus meus seguidores amantes das flores aí olha eu não sei o nome dessa flor eu eu peguei aqui na casa de uma senhora esse tempo atrás muda dessa flor aqui e eu pedi o nome dela o nome para ela só que agora eu não sei mais não lembro mais mas é muito bonita ela é colorida que coisa linda isso aqui incrível show de bola estamos aqui na casa da dona Loeni Miller ela tá com 73 anos e aí ela permitiu a gente fazer o vídeo contar a história da casa aqui pegar aqui um pouco contra mostrar a lateral da casa que casa bonita a nossa casa zona né tem um galpão ali atrás e ela é uma casa dupla a gente vai mostrar os detalhes para os amantes das orquídeas aqui aqui está uma orquídea bonita para caramba também é muito bonita e para os que gostam de ameixa tá aí ó o pezão de ameixa carregadinho show de bola então vamos olhar na parte de baixo aqui primeiro depois a gente faz a volta e olha a parte de cima da casa bom quem morava antigamente nessa casa aqui era seu Ernesto Miller e dona Velida Miller que antes depois deles falecer eles o filho dele deles levaram ele para a cidade por causa que eles já estavam muito velhinho e aí então eles acabaram falecendo e essa casa aqui tá desativada já faz 15 anos vamos olhar esse galpão aqui primeiro e depois a gente olha a casa olha isso aqui uma escuredeira eu acho que é uma escuredeira de fazer melado né e aqui ó a canga olha que legal isso aqui canga canga antiguíssima com certeza e olha a lateral aqui da casa deixa eu pegar para o lado de cá também para mostrar para você aqui tem uma plantação um lugar bonito aqui para caramba aqui é o lado o lado da casinha de pedra que eu acredito que possivelmente seja uma casa antiga essa aqui e ali é a casa daí ó aqui no meio do mato parte da casa aqui tem um tipo de um cactus não é cactus na verdade isso aí é outra coisa agora não me lembro o que é isso aqui sei que é um remédio né e para passar em machucado essas coisas se embora e vamos lá olhar dentro disso aqui depois vamos na casa nossa é é provavelmente era um galpão aqui eu acho tem umas rodas de carroça ali totalmente feita de pedra ali tem mais parte de uma carroça ali tem uma forma forma de fazer pão tem na parte de dentro aqui um roupeiro tem uma foice aqui um serrote o que é que tem aqui nessas roupeiro que tá cheio de roupa sei lá se embora lá vem a parte de cima a outra parte da casa então eu quero começar pela frente ali aqui porque ela tem um design bem legal bonito mesmo e olha a quantidade que tem de vidro aqui debaixo dessa casa nossa e colocar todos os vidros que existe no mundo aqui e aí que bonito tudo de era o porão é tudo de pedra o show de bola e ela tem uma caixa no final olha tem muita coisa aqui debaixo muito olha o tonel o tambor de leite antiguíssimo mas porque tem tantas garrafas aqui boa pergunta né não dá pra saber simbora vamos lá na parte de cima olha e aqui tem a parte ó do eixo de uma carroça uma roda né flores e vamos ali na parte de cima agora esses detalhes aqui que me chamou a atenção olha que lindo isso aqui os detalhes que eles fizeram na parte de cima que beleza né bonita pra caramba bonita mesmo uma lenha picaram uma lenha aqui incrível vamos entrar aqui pra olhar então já tem uma mesa antiga aqui ela faz artesanato vários artesanatos ela disse pra mim que ia ter umas coisas do artesanato dela aqui que ela vai colocando aqui dentro vamos entrar aqui o assoalho é original ainda olha dá pra ver aqui bordado faz bordado olha o roupeiro nossa roupeiro antiguíssimo isso aqui ali tem uma uma peneira de peneirar milha sei lá também top aqui tem outra atrás da porta incrível o perão se dá pra abrir pra olhar ah tem mais coisas ali dentro vamos ver um monte de livro ah tem que ter uma bíblia ali em cima acho que é uma bíblia vamos ver pelo jeito o que que é pra ser isso aqui vamos ver se é uma bíblia antiga o que que é é um livro antigo isso aqui nossa ali são enciclopédia de trabalhos manuais por causa dos artesanatos que ela faz show sei que fosse uma bíblia que tem umas bíblias antigas se embora lá no outro lado dá uma olhada então as fechaduras super reforçado aqui a áreazinha da casa a casa estilo chá e mel madeiras entrelaçadas aqui tem uma circular eu acho aqui nesse lado e vamos entrar aqui pra olhar essa parte aqui da casa é bastante coisa que eles guardam aqui dos produtos artesanais deles talvez tenha um soto pra gente olhar também talvez né não sei nem perguntei pra ela se tinha acesso ou não mas a gente vai descobrir olha aqui a chave eita mãe da chave garantir que vai ficar fechada a porta aqui é um quarto nossa tá tá boa boa casa ainda nossa se fosse querer morar aqui era só limpar tudo e morar aqui de boa mas tem muita coisa aqui dentro aqui tem mais baril de leite daria pra morar tranquilo tá bem perfeita as laterais ainda aqui é um quarto seguimos ali tinha uma mancha na parede pensei que fosse marimbondo mas tá frio né marimbondo nessa época nem vamos ver desse lado olha quanto boldo tem aqui na frente uma máquina de pedalar fazer exercício caminhada né na verdade grande aqui é a parte onde que era o banheiro acho que tem que entrar aqui aí que era o banheiro espelho essa aqui já tá bem deteriorada caiu o teto o vaso mas o banheiro era bonito né eu acho bonito essa essas essas ceramicazinhas antigas né são bonitas e aqui era a parte da cozinha da casa que hoje tá todo olha só entrada da porta aqui é dupla também show de bola vamos ver se tem acesso no sótão lá eu não achei acesso pra gente olhar vamos ver se vai ter aqui era a cozinha então da casa eles tinham o hábito de fazer na época a cozinha da casa olha uma máquina de lavar roupa antiga nossa que antiguíssimo nossa dizer que na época quem tinha uma máquina dessa era top né que louco tudo de madeira parece baril eles faziam antigamente a sala a sala e os quartos separados da cozinha porque como aqui era usado fogão e essas coisas que caso eles tinham medo que caso pegasse fogo em questão do fogão essas coisas nesse lado não ia pro outro por isso que eles faziam separado quer dizer demorava mais pra ir pro outro aqui eles fizeram um banheiro mais moderno mas na verdade tinha toda essa repartição daqui até ali pra chegar na casa então quer dizer que a parte que era feito fogo dentro da casa era totalmente separado do resto da casa olha que lindo isso aqui que lindo casa bonita isso aqui vamos ver se tem aqui tem uma entrada do sótão eu não acredito que seja aqui a entrada porque aqui tá do lado de fora da casa vamos ver se a gente acha outro deveria ter uma escada em algum lugar talvez seja aqui vamos ver camuflada não aqui não tem escada aqui vai pro sótão vamos ver talvez já não tenha mais vamos ver desse lado aqui a gente não prestou atenção talvez em alguns detalhes eu acho que a casa não tem mais acesso pro sótão isso aqui já tem roupeiro aqui é ela não tem mais acesso no sótão essa casa aqui é não tem mais acesso eu não olhei aqui embaixo vou mostrar aqui nas gavetas olha a gavetona aqui tem uma bíblia show de bola que ela vê qual é o ano bíblia sagrada vamos ver aqui só quero ver qual é o ano que ela foi quarta edição bíblia sagrada quarta edição porque assim sabe por que que eu gosto porque eu gosto muito de ler a bíblia e e a bíblia conforme o português foi mudando nossa 1957 não não edição claretiana 2008 show de bola 2008 eu vou pedir pra ela se ela não me dá essa bíblia aqui pra mim eu tenho já umas antigas e eu gosto de ficar comparando conforme o português foi escrito pra ver as palavras é bem interessante pra ler muito interessante mesmo isso aqui eu vou deixar aqui no lado eu acho que não tem por que ela não me dar porque aqui tá abandonado aqui vamos ver se tem alguma coisa pra ver aqui dentro só pacote os cabides mais livros livros é não vai ter nada pra nós olhar aqui dentro show de bola se você não é inscrito no canal já se inscreve aí no canal deixa aquele like bonito tá aquele comentário você vai estar me ajudando gostando bastante eu continuar nas aventuras procurando as casas antigas vamos olhar mais detalhes ali fora ali que eu sei que tem mais coisas pra gente ver simbora lá vou pegar tô nervosinho tô nervosinho deixa eu mostrar aqui na parte de baixo tava olhando que tem várias vegetação eu achei muito show que eles acabaram colocando umas coisas que eles queimaram aqui pra certo pra se desfazer mas é um lugar bem bonito aqui show de bola é isso aí tô finalizando o vídeo aqui espero que você tenha gostado eu vou tirar foto aqui das florzinhas que vou deixar no final do vídeo bem legal aqui o lugar bonito show de bola espero que você tenha gostado do vídeo fica com Deus Deus abençoe você sua casa sua família e até o próximo e até o próximo